Tá gravando já Meu Deus do céu Eu tô fazendo isso agora Tá gravando Eu tenho aqui ao meu lado a atriz Samantha Eu tenho aqui a minha mãe Eu tenho aqui a minha mãe Samantha, você falou que seus pais Eu tenho aqui a minha mãe Você é toda assadinha Você faz